Olá, seja muito bem-vindo à meditação para a preparação do eclipse solar. E neste momento eu convido você para que você se encontre em um lugar tranquilo, onde você possa se sentar ou deitar confortavelmente. Feche os olhos de forma amorosa e comece a se conectar com a sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, segurando o ar por alguns instantes e então inspire lentamente pela boca. Vamos começar a sua jornada interior. E continue respirando profundamente. Sinta calma invadir seu corpo a cada inspiração. E ao expirar, libere qualquer tensão, preocupações ou pensamentos que não lhe servem mais. E isso muito bem. Permita que sua mente se acalme e seu coração se abra para a energia de transformação. E imagine-se em um lugar ao ar livre, no meio da natureza, onde você pode ver o céu. E visualize este eclipse solar se aproximando. E ao ver a lua cobrindo lentamente o sol, criando uma sombra suave sobre a terra, sinta a energia deste momento como uma oportunidade de renovação e transformação. Enquanto o sol e a lua se alinham, visualize-se, liberando tudo o que não ressoa mais em sua vida. O que você deseja deixar para trás? Medos? Relacionamentos tóxicos? Hábitos que não lhe servem mais? Coloque essas intenções de desapego em sua mente e sinta-se se dissolvendo, como se a luz do sol estivesse dissipando a sombra. Isso. Se permita a sentir esse momento. Visualize tudo sumindo de onde veio do nada. Agora, à medida que o eclipse atinge o seu auge, sinta a energia do sol se intensificando. Ele é a fonte de sua força. Então, imagine essa luz brilhante envolvendo o seu corpo, preenchendo com vitalidade e coragem. Sinta-se fortalecido, fortalecida e conectado ou conectada com a sua verdadeira essência. Esse é o seu momento de brilhar. E quando estiver pronto ou pronta, comece a trazer a sua consciência de volta ao ambiente ao seu redor. Movimente suavemente os dedos das mãos e dos pés. E alongue-se. Isso. E antes de abrir os olhos, leve um momento para agradecer a si mesmo por dedicar este tempo à sua transformação. E quando estiver pronto, abra os olhos trazendo consigo a energia renovada. Nessa meditação. Gratidão por fazer essa meditação comigo. Amigo, desejo bênçãos para a sua vida, para a vida de seus amados. Muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. E a gente se vê nas próximas meditações. E aí E aí E aí